Olá, tudo bem crianças? E aí, estão lembrados de mim, né? Vamos para mais uma aula hoje. E você, tá tudo bem? Tá descansado, né? As férias acabaram, tá com a cabecinha legal para novos estudos, não é mesmo? E você se lembra de mim? Vamos lembrar o meu nome? Neuzinha, não é isso mesmo? Pois é, nós vamos trabalhar com língua portuguesa, não é isso mesmo? Estão lembrados, né? Vocês se lembram da nossa aula passada, não se lembram? Pois é, mas hoje, antes de começar a nossa aula, nós vamos ver como será o estudo pela TV, que nós falamos, não é mesmo? Pois é, vamos ver. Você vai saber o dia e o horário da nossa aula que a sua escola previamente vai mandar, ou no Face, ou no WhatsApp, eu não sei como vai ser, que vai chegar até você o horário da nossa aula. Vamos ver também como você deve se organizar. Você se lembra que nós falamos isso na aula passada, né? Você vai precisar de um caderno, precisar de um lápis, borracha, lápis de cor, tesoura, mochila, não é mesmo? Melhor, coloque a sua mochila aí no cantinho perto de você, com todos os seus materiais, não é isso mesmo? Mas para que o seu estudo seja proveitoso, é necessário que você também escolha um cantinho para você sentar e ficar tranquilo, não é mesmo? Para um bom aprendizado. Escolha esse cantinho. Nesse cantinho é preciso que tenha algum móvel ou qualquer outra coisa que você acha que dê para você apoiar o seu caderno, caso você precise escrever. Não é mesmo? Pois é, porque só assim a aula vai fluir legal. Hoje nós vamos estudar algumas atividades. Nessas atividades você vai contar quantos pontos você vai fazer. Eu te desafio a prestar bastante atenção para você sair bem, né? Vão ser coisas muito fáceis. Vamos lá. Observem a figura, observe bem a figura que está aí. Você vai observar cada balãozinho e vai assinalar o quadrinho que corresponde o balão que tem apenas letra. Preste atenção, que tem apenas letras. Vamos lá? Observe o balão número 1. Observe agora o balão 2. O balão de número 3. e o balão de número 4. Você vai assinalar somente o balão que tem letras. Posso falar? Vou passar qual balão que só tem apenas letra. É o balão de número 3. Vai fazendo uma cruzinha aí, ou contando nos seus dedos. quantos pontos você vai fazer? Eu te desafio a fazer o maior número de pontos possíveis. Vamos à nossa segunda questão. Você vai fazer um X no quadrinho que corresponde ao nome do que está representado nessa imagem. Essa imagem. Essa imagem é 1? Quer? Não ouvi? Ah, agora ouvi. Bolo, não é mesmo? Letra A. Tente ler. Letra B. A letra C. E a letra D. Letra A. B. C. T. Onde está a palavra BOLO? Posso marcar? Vamos lá? É a letra A. Não se esqueça de anotar. E olha, você tem que ser muito sincero. Se você não acertar, não coloque cruzinha. Combinado? Ou conte no seu dedinho. Vamos para a nossa terceira questão. Faça um X no quadrinho que corresponde à letra inicial desse objeto. Esse objeto é uma panela, né? Você percebeu que é uma panela. Vamos ver qual a letra que está na letra A. Eu não vou falar. Eu te desafio a fazer sozinho. Letra B. Na letra C. E na letra D. Deixa eu te explicar. Você vai observar a letrinha que está em vermelho. ela que tem que corresponder à letra inicial desse objeto que está ao seu lado, que é, que está no seu vídeo. É uma panela. Será que panela começa com a letra C? E na letra B. Nós temos também a letra B em vermelho. Será que panela começa com a letra banela? Letra C. Temos a letra J. Panela. Será que começa com o mesmo som da letra J? J. Janela? Não. Letra D. A letra D. A letra que está correspondendo é a letra P. Observe. Panela. Será que começa com a letra C? Com a letra B? Com J ou com P? Um minutinho para você marcar. Vamos lá? Um, dois, três. Valendo! Com a letra P. Panela. Não é isso mesmo? Agora, vamos à nossa próxima questão. Faça um X no quadrinho que corresponde à primeira sílaba da palavra. Mochila. Aí nós temos em vermelho escrito a palavra mochila. Vamos ver o que nós temos na letra A. Você vai observar sozinho. Na letra B. Letra C. Letra D. Eu pedi que você marque com o X o quadrinho que corresponde à primeira sílaba. Olha. Mochila. Nós temos três sílabas. Você vai procurar qual dessas letras. Se é a letra A, se é a letra B, se é a letra C, se é a letra D. Observe. Mochila. Três sílabas. Qual é a primeira sílaba da palavra mochila? Posso marcar? Já te ajudei bastante nessa questão. Vamos lá? É a letra A. Observe que é idêntica à primeira sílaba da palavra mochila. Não é mesmo? Vai anotando aí. Quero um número maior de pontos que você possa alcançar. Vamos lá na nossa próxima questão. Marque com o X a alternativa que conta o que o menino está fazendo. Primeira coisa que você vai fazer. Observar a gravura. Olha o que esse menino está fazendo. Será que o menino está jogando bola? Joga bola? Letra B. A menina está lendo. Letra C. O menino está correndo. Letra D. O menino está correndo. Letra A. O menino joga bola. Letra B. A menina está lendo. Letra C. O menino está lendo. E a letra D. O menino está correndo. Essa também vai estar facinho. Já conseguiu? Letra A. Letra B. Letra C. O menino está lendo. Ler é bom. Nós vamos aprender ler bastante aqui na nossa aula. Vamos também à nossa próxima questão. Você vai fazer um X no quadrinho que está escrito a seguinte palavra. Vou ler para você. Aniversário. Vai estar com letras diferentes. Na letra A nós temos a primeira palavra. Na letra B, letra C e a letra D. Você vai procurar qual dessas letras A, B, C ou D está escrito a mesma palavra. Observe que uma está na letra maiúscula. A palavra aniversário está na letra maiúscula. E nas opções que nós temos, vai estar na letra minúscula. Vamos lá. Quero que você faça essa questão sozinho. Vamos lá. Já deu para ler todas as palavras? Posso marcar? É a letra A. Qual estratégia você usou? Você leu? Você contou letras? Você observou o final? Que poderia te confundir com outras palavras também, que tem um final igualzinho. Você leu? Qual estratégia? Depois você vai contar para mim. Vamos lá para a nossa próxima questão. Você está se saindo bem? Espero que esteja. Facinho, não é mesmo? Vamos lá? Eu quero que você leia a capa desse livro. Preste bastante atenção. Tente achar qual é o título do livro. Observe, leia, se você já sabe ler, todos os nomes que aparecem na capa do livro. Será que letra A, O Menino? Letra B, Walter Moreira Santos? Seria o nome do livro? Letra C, O Aeroclube? Letra D, Matheus Rios. Preste atenção. Bastante atenção para você acertar essa questão também. Posso marcar? Ver se você acertou também? Vamos lá? O que está escrito em letras maiores é O Aeroclube, que é o título do livro. E aí, você gostou da nossa aula? Hoje nós vamos ficar por aqui. Vamos ver o que nós aprendemos. Primeira coisa que eu quero saber é quantos pontos você fez. Acertou mais que cinco questões? Sete. Acertou todas? Nossa, você está ficando bom demais. Que legal, fico feliz. E agora, se você não acertou muitas questões, não tem problema. No decorrer do ano, nós teremos grandes aprendizados, não é mesmo? Será um ano próspero de conhecimentos e sabedoria. Vamos ver mais uma coisa aqui. Eu desejo que você tenha um ano maravilhoso. Não se esqueça de acessar a nossa plataforma. E se você não acessou, basta você apontar a câmera do seu celular para esse símbolo que aparece aí na sua TV. Se você não souber, peça ajuda a alguém da sua família. Quando você apontar a câmera do seu celular para este símbolo, você será direcionado para a nossa plataforma. E lá, você vai encontrar todas as atividades de todos os conteúdos. E não deixe de fazer. Porque para ter bom aprendizado, é bom que faça todas as atividades. E se você também não acessou o nosso canal do YouTube, peça ajuda a alguém para você se inscrever. Ok? Te aguardo na nossa próxima aula. Beijo, fica com Deus. Tchau!